O que é a filma? O que é o que é ? O que é a filma? Mas vamos não deixar de vál, hein? Esse é o Sherry Brandy. Número de R$5,95. Aí você tem um extra-stofite. Hahaha. Esse é o plástico de plástico de plástico. Tem muito milho, milho. Um milho. Hahaha. Water. 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 Water, eu tenho Flicion. Nur n language em emí. Jald que s novo. Ar enzo is eu. É o hell. Opa. Osta, eu necessís de levidade. Order, eu continuo � – Kų, vou-tien o maioraria? Eu necessí-fe que ovô. Alguém que vayan-no. O que é? O que é? É o que é? É o que é? 25$,99$ 990$,99$,99$ É o que é? É o que é? É o que é? É o que é? É isso não é duro, mano, é? É 1.000 em 4? É o que é? É o que é? Boa noite, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, eu digo, eu estou indo para o vínculo, vínculo. Tu, Sim. Eu, eu estou aqui. Agora eu não sei. e o o o o Ah, snackzooi.